Fala aí meus amigos aquaponistas, beleza com vocês? Espero que esteja todo mundo bem galera, todo mundo aí com as suas criações legal aí, beleza? Beleza? Vamos lá, mais um vídeo aí pra vocês, só mais nem mais nada se você está chegando no nosso canal aí pela primeira vez Convido você pra se inscrever aqui embaixo, só clicar aí, se inscrever, marcar o sininho Você recebe todas as nossas atualizações aí, eu estou colocando uma média de 1 a 2 vídeos por semana aí E alguns vídeos mais curtos também aí Tem vários vídeos no nosso canal pessoal, assiste aí os vídeos, não esquece de deixar o like aí, o joinha Lá eu vou começar a assistir o vídeo pessoal, já deixa o like, ajuda a impulsionar o nosso vídeo aí Compartilha aí nas suas redes sociais, vamos divulgar com a comia Dessa forma simples de você criar peixe aí no seu quintal, numa caixa d'água, numa piscina, num tanque Muito simples, você assina aqui com a comia de quintal, você aprende aí tranquilamente, beleza? Então, vamos lá pessoal, fazer um vídeo rápido, mas aqui eu queria falar um pouco das algas verdes, né? Que sempre eu boto um vídeo aí pra vocês, mostrando que a minha água trabalha muito nesse tons verdeado aí Mas tem algumas coisas que você tem que ter cuidado, né? E uma das coisas que eu vou mostrar pra vocês é o que aconteceu aqui Eu tive que fazer uma viagem rápida de três dias, né? Esses três dias deu muito sol aqui em Manaus, eu não tinha feito TPA Esses dias eu vou mostrar pra vocês o que que aconteceu Isso é um estágio que chega no momento que as algas verdes podem se tornar nossas inimigas aí, beleza? Então, vamos lá, deixa o like aí Bem galera, esse aqui é meu tanque de 7 mil litros, vocês sabem aí, conhecem, né? Eu trabalho com essa água esverdeada aí, mas olha o que aconteceu, pessoal Eu tive que me ausentar de Manaus Esses dias choveu bastante, mas fez muito sol Choveu durante a noite e durante o dia, ó, essa lua aí, ó Então isso aí, pessoal, favorece muito Junto com a matéria orgânica que tem aí Que é toda urina, fezes do peixe, restos de ração, restos de planta Tudo que é matéria orgânica, pessoal, que tem aí dentro Vai favorecer a criação, a super proliferação dessas algas verdes Elas são boas pro peixe, pessoal Mas elas podem também se tornar um problema Porque elas também vão ter uma participação aí no consumo do oxigênio É uma das coisas que você observa, pessoal, quando começa a formar essa crosta aqui em cima Tá vendo aí, ó Esse excesso aqui de produção de algas Você observa que em todo lugar começa a criar essa Esse excesso mesmo aí, ó Tanto que vem pra superfície aí, ó E aí, pessoal, é perigoso Então você tem que fazer o que? Fazer uma TPA É o que eu tô fazendo agora Tô colocando água ali, ó A água vai lá pro fundo Que é a mangueira que vem lá da caixa d'água do poço, ó E aqui ela tá saindo na superfície, ó Aqui ela sai na superfície Aqui, ó Você vê que as Água vem pra cá, ó E vai embora Olha aí, ó E aí, pessoal, conforme vai fazendo a TPA Vai voltando a água aí A condição que eu gosto de trabalhar Tem um que você fica muito atento, pessoal Quando você vai trabalhar com Essa água esverdeada Que é muito boa, pessoal Melhor água que o peixe é água verde, pessoal É água limpa, não é? Água limpa é pra aquário Aquarismo, água limpa Criação de peixe Água esverdeada Não pode ser amarela, não pode ser barrenta Tem que ser essa água mais esverdeada, pessoal Ou um córrego, obviamente Vai depender do córrego aí da sua região Mas aí tem o controle também Acho que eu não tenho o disco de sec Que é aquele disco lá Com listras brancas e listras pretas Que você introduz e tem uma tabelinha Que você pode procurar no Google aí Tabela, disco de sec Você vai ver lá quanto centímetro Qual é o risco Qual é o ideal E tudo legal lá Qual é o limite mínimo Qual é o limite máximo Qual é o que tá pra cima Qual é o que tá pra baixo Qual é o que tá em excesso Qual é o que tá em falta de algas verdes Mas tem a nossa mão também, pessoal Que ela serve muito legal Você coloca a mão aqui, ó E mexe o dedo Até aqui na junta aqui, ó Ó, você vê que meu dedo Não tá nem aparecendo, pessoal, ó Bora ver que hora que ele vai começar a aparecer Olha aqui, pessoal Olha o perigo aí, ó Viu? Então aqui tava no excesso Olha aí, ó Meu dedo sumiu, ó Eu tava correndo o risco De perder peixe aqui, pessoal Mas como eu já tenho essa experiência, né Lógico que eu não vou deixar isso acontecer Beleza? E aí no próximo vídeo Eu vou mostrar a vocês aí Como é que já ficou a água Deixa o like aí Deixa o comentário Vai lá, pessoal Assiste nossos outros vídeos aí Tem muito vídeo legal E vamos que vamos Até o nosso próximo vídeo aí Do aquaponia De quintal Tchau Obrigado.